Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Boa, cara. Boa, cara. O que é que eu estou fazendo de trabalho aqui? Hitmark. Hitmark. Então, né, velho? Hitmarks em padrão. Morri. Estes slides sempre... Oh, calma, calma, calma. Já subiu! Calma aí! Já? Vai, vai, vai! FITMARK FITMARK FASEADO FITMARK Foi quando já? Três? É, foi três contra a FITMARK É, foi três contra a FITMARK UUH! Quatro! 4 que o 4 a gente vai aqui velho se é louco mas você tá tirando muito embaixo então velho não é mano é que meu o meu corpo está acostumado a ficar caraca mano achei que esse cara aqui foi o seu povo boa carain eu tô meu grau boa Boa, vai! Nice! Ei! Meu grau decorou os spawn do jogo, fudido, véi! Aí! Caraca! É o... é o mini mapa, ó! Também! Não, mas tá de boa! Nossa, você já sabe o que tá, tá ligado? Não, se quiser eu... Mano! Oh, sniper, vamos lá pra ver se qualquer... Se liga no acento, se liga no acento! Qualquer o quê? Cadê, cadê? Qualquer sniper? Ué, e cês que sabem! Tá pouquinho, tá pouquinho, mano! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Ascenso do meu bilete, cês vão ver! Dá uns giros aí pros caras ver! Hahaha! Ó, isso daqui é minha sensibilidade, ó! É isso daqui, ó! Ô, Kitsu, o cara tá falando com tudo, tipo! Olha as mensagens! Nossa, agora eu aberto! O outro chinesinho aqui tá falando contigo! Falou que eu tô olhando as mensagens do Xbox Live! Live? Boa! Ei, te ajudei! Ahhhh! Eu girando ali na live, velho! É um raio! É um raio! Boa, cara aí! Acho que hoje é o dia que cê me vence, hein! É um raio! Calma, mano! Tem um raio! Calma, mano! Tem um raio! Tá fobando ou não? Tá fobando! É ok, eu acho! A mata, a mata é fácil! Ah, não! Cai! Nossa! Acabou as barras! É o Kaya! Ele mudou um nick, velho! Calma, mano! Calma, você deve! Nossa! Quase que eu consigo pincar o meu geral! Uuuuh! Olha só, mano! Boa! Boa! Nossa senhora! Tô ruim de maracuã! Boa! Quero voltar pra minha ponta aqui agora! Cadê a minha ponta? Eu errei! É, faltou essa ponta aqui! Pera aí! Dicenso! 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 Porra! Tem isso no palhador aqui! Errei! Boa, caralho! Já tá... O que? O que? Boa! O moleque não quer deixar eu fazer o meu trabalho? Meu Deus! Não contava com a minha astúcia, né? Dez, te marca! Dez? Já? Não, não, tá pegando... Uma coisa aqui! Tá atirando, tá pegando... Nove ou dez, mano? Tem que terminar um pouquinho mais pra cima... É, velho! Tipo... Mesmo que... Que pareça que não vai pegar... Pelo menos um headshot mata, tá ligado? Meu Deus, velho! Tudo do céu, velho! Eita, eu caí! Nossa, o ZPH tá... Desistindo ali... Matou aí, né? Matou aí! Meu Deus do céu! Pegou o tio! Calma aí, tem uns caras subindo ali... Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Vai, bora! Ah, peraí, tem que botar você de novo! Mais um! Tá... Tá onde eu tenho que te marca já, mano? Deixa de costa! Pô, eu não tinha tempo de ganhar nenhum, mano! Caraca! Meu Deus, velho! Caralho, bravo! Caralho, bravo! Essa bala foi boa! Mais um, velho! Olha a puta por cima, mano! Pô, foi uns 15 mil marker num mini, velho! Calma! Vou tirar um dia pra pintar uma... Uh, acabou as balas, velho! Que porra, mano! Matei um cara sem querer! Pô! Que isso! Mano! O cara tava... O cara tava... Tava aqui, tipo, de repente o moleque... Caralho, velho! Que isso, velho! Aí, foi ele de novo, velho! De novo! Calma, deixa ele subir! Deixa eu subir aí! Chega o Poké pra trás aí! Moleque já morreu duas vezes! Não, mas é que o ângulo que eu peguei aqui, Ele tava... Tava muito perto, saca! Aí, meu cérebro só falou... Ah, tira! Tira aí, mano! Nossa, tem um cara todo vermelho, velho! Que porra é essa, mano? Caralho, é o mobilete! Nossa, aí foi mal, foi mal! Saiu? Aham! Está inteirinho vermelho, velho! Bora! Pode começar de novo! Bora! Minha ponta tá aqui! Uh! Boa! Mano, olha que isso que eu faço, velho! Ah, não, eu motei pra vocês... Esse moleque tá todo de vermelho, como é que tu conseguiu? Pintaram ele, fodido! Não! Quem conseguiu, né? Porque eu não conseguiu! Não, não! Uma opção que, tipo, o Copa de Deus queria dar é... Não, velho! É vermelho! Inspecionar a arma, velho! Se inspecionar essa arma, fica uma de Copa de Deus! É esse código que faltou isso mesmo, mano! Dá mesmo que seja um fio muito bonito! Não é mais que um gol de platina e dá mais! 5 e 6 de pack! Não! Não! Boa, cara aí! Não! Meu Deus, velho! Como é essa? Mais um! Boa! Eu te dar tiro! Ai, caceta! Mais um! Ô, Corvo! Oi! Você joga caralho, mas se não te marcar... Deve ter ganhado! Mas aí é que tá! Esse é o lance do hitmark! Você tem que aprender a atirar no peito pra cima, saca! Só um, né? Com o botão de treino, você... Nossa, deu uma... Vai fazer por aí! Que? Calma, calma! Calma, calma! Calma! Calma, calma! Os cara tá que se matam! Os cara de odeia, velho! Matou! De três vezes! Do nada! Do nada tomou umas faquinhas voadoras aí, né? Não chegam perto de mim! Eu bati no chão, velho! Ah, vacileiro! Vamos, o o louco morreu? só tem uma bala caralho acabou as balas o problema é de jogar x1 acabou suas balas também boa acerto acertou o que tava boa carai eu vou mostrar aquele reload aqui mais uma o 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